Vamos ver se tem velocidade o Inter para chegar. Do Alessandro, autor do gol de pênalti aos 20 minutos. Boa abertura na direção do Nico Lopes. Chuta, Nico! Isso é... É do Inter Nacional! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele, Nico Lopes. É dele a camisa número 7. Quando eram jogados, os jogadores, uns 38 minutos do primeiro tempo em Luzina, ela foi lá. Simples e objetiva. Espera aí, espera aí, espera aí. Para fazer, olho no lance. É do Inter Nacional! De novo! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele, Nico Lopes. É dele a camisa número 7. Quando eram jogados os 4 minutos do segundo tempo, ela foi. Ela foi lá de novo balançar o Capi no fundo do gol do Londrina. Agora, Inter 3, Londrina 0. É o café! É o café! Café! Carol regulation! Café! Frem, ó! Frem, ó! É?! Um café! E aí